Foi preso hoje no Rio de Janeiro, o homem que aparece num vídeo incendiando um ônibus durante a série de ataques de milicianos no começo da semana. Nesta quarta-feira, a Baixada Fluminense foi alvo de uma mega-operação policial para combater os braços financeiros do crime organizado. A operação mobilizou mais de 100 policiais civis e militares, além de agentes de órgãos de fiscalização de transportes e do meio ambiente. Os comboios seguiram para os municípios de Seropédica e Itaguaí, na Baixada Fluminense, onde 11 pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos. Foi uma resposta aos ataques que levaram terror à Zona Oeste do Rio na última segunda-feira, quando criminosos incendiaram 35 ônibus após a morte de Matheus da Silva Rezende o Faustão, apontado como segundo homem na hierarquia da maior milícia do Estado. Nesta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes divulgou imagens do momento em que três homens invadem e colocam fogo em uma estação do corredor expresso de ônibus. E a polícia prendeu este homem flagrado quando incendiava um coletivo lotado. Os alvos da operação foram empresas comerciais que, supostamente, ajudam a financiar milicianos, através, entre outras atividades ilegais, da exploração do transporte alternativo irregular e da venda clandestina de gás e de produtos piratas. Os agentes ainda verificaram denúncias anônimas sobre o envolvimento de policiais militares com a milícia. Na terça-feira, um PM do Batalhão de Choque foi afastado do serviço e preso administrativamente. Era dele uma pistola encontrada com o miliciano Faustão, após o confronto com a Polícia Civil no início da semana. O PM alegou que estava de férias e que havia perdido a arma. A Polícia Civil também ampliou as investigações para além do grupo criminoso que promoveu os ataques a ônibus na segunda-feira. O objetivo é sufocar financeiramente todas as milícias que atuam na região metropolitana do Rio. Agentes prenderam André Felipe Mendes em Ramos, na zona norte da capital fluminense. Ele é apontado como operador financeiro da quadrilha, chefiada por Danilo Dias Lima Utandera, um dos milicianos mais procurados do país. As investigações demonstram que ele atuava trabalhando com a parte financeira do miliciano Tandera. A polícia vem atuando nisso, vem atuando para atacar o braço financeiro das narcomilícias, prendendo as suas lideranças e todos aqueles que participam dessas organizações criminosas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.